Aqui está! Chega para a paz, seu Luiz! Rapaz que montou o nosso cenário! Nosso grande colaborador! Tudo bem? Boa tarde já! Muito obrigado pela colaboração! Por ter cedido esses móveis lindos! A disposição sempre! Obrigado, obrigado! www.manacamoveis.com.br Perdemos o negócio? De forma alguma! Se chegar, quiser comprar, lá é lugar não! Não vai sair sem o mercadoria! Vai valorizar a sua chaca, o seu imóvel, Se tiver um espaço, não importa o tamanho, a gente vai fazer de acordo com o que ele gosta! Que bacana! O que mais o Manacal oferece, além de móveis? Então, além dos móveis, isso que a gente queria mostrar e falar, a gente também trabalha com persianas, cortinas, papel de parede, iluminação, temos designs interiores que podem ir lá na sua casa, medir tudo, fazer tudo sem compromisso algum, montar o projeto, então, além disso, a gente pode ter, temos esses designs interiores que vai medir de acordo com o seu ambiente e montar tudo, temos vários modelos, cores, tamanhos, estilos, vai adequar e vai valorizar muito aí a sua casa, a sua chacra, tudo! Eu conheço o trabalho deles, conheço a empresa, conheço os profissionais do qual trabalham, o carisma, a atenção e outra coisa, né? Uma empresa competente, coerente, séria, que tem um pós-venda muito importante, eles não querem só vender, não, eles querem ser amigos, eles querem dar toda uma atenção pós-venda, qualquer dificuldade que tenha, vai ter a garantia dos produtos, do trabalho feito, do profissionalismo prestado, né? Essa é a ideia, essa é a ideia, a gente, apesar de estarmos na Artibai apenas há um ano, a gente foi conhecendo o mercado, estudando o mercado, estudando a região, a gente tem móveis para todos os estilos e gostos, tem móveis de alta qualidade, tem móveis para todos os estilos, então, vai se adequar ao que a pessoa necessita, às vezes muita gente chega na loja e fala, ai, que lindo, que maravilhoso, né? Quanto custa, né? Então, o que é, de repente, barato para mim, não é barato para você, mas se adequa, a gente faz tudo em 10 vezes sem juros no cartão, a gente conversa, conversa, né? Para negociar, e a gente não vai perder nunca o preço da região, né? Isso que a gente está fazendo e está crescendo cada vez mais a Manacá Móveis, porque aí a pessoa, muitas vezes, vai na loja procurando móveis também e acaba levando uma persiana, acaba levando uma cortina, acaba levando, fazendo um projeto de iluminação, é isso que a gente está, a gente está hoje investindo muito em marketing, colocando, né? Não só aqui com vocês, como também na revista Guia Mais de Atibaia, 3 mil exemplares para todos os condomínios de Atibaia. Que legal. A gente tem investido em carros de som, tem investido em, até em envelopes de pão, das padarias, para a pessoa estar tomando café da manhã, está vendo a Manacá Móveis. Gente, só investe dessa forma quem tem produto, profissionalismo e qualidade. Se não, não investe. Essa é a ideia. Ninguém põe a cara a tapa dessa forma. Só se põe a cara a tapa quando tem produto, quando tem seriedade no trabalho, né? Então a gente é muito grato pela parceria de estar conosco aqui. Estamos aqui à disposição, precisando da gente, vamos estar sempre junto com vocês, quero estar acompanhando isso daí, já mandei para todos os nossos contatos, a Manacá Móveis cada vez mais crescendo, o número de seguidores no Instagram. Que ótimo. Isso é muito importante também. Arroba Manacá Móveis? Arroba Manacá Móveis, pode seguir a gente, lá tem um número enorme de mercadoria que a gente tem. Tenho investido cada vez mais, tenho viajado, hoje eu estou deixando a Giovana e o Tiago Martins aí na loja, para que eu possa viajar e conhecer novos fornecedores, novos produtos. Hoje, além da linha de fibra sintética, de corda náutica, a gente está buscando coisas novas e diferentes, para que possa mudar um pouco, todo o estilo. Essa é a ideia. Vou cortar o senhor um minuto, porque lá vem os cavalos. Muito obrigado, Manacá Móveis, junto com a gente, mais uma vez, seu Luiz, muito obrigado. Obrigado, meu querido seu Luiz. Obrigado, manacá Móveis, Obrigado, manacá Móveis,